A gente estava falando, né, ontem os dados do comércio varejista caíram 1.7, hoje a gente viu a questão dos serviços aumentando, mas essa queda, né, depois de dois meses consecutivos nas vendas do varejo, acabou pegando o mercado ali, trazendo algum tipo de volatilidade, e eu queria saber como que você está vendo o desempenho do setor nesse momento, nesse momento, inclusive, de queda nas vendas, e como que você está vendo também perspectiva para os próximos meses, como que você está avaliando todo esse setor varejista? É, vamos lá, saiu esse dado bem recentemente, né, mostrando a queda mês a mês, né, e essa queda foi puxada pelo setor de alimentos e por vestuário, né, tem outros setores que acabaram crescendo e compensando parcialmente a queda desses dois setores. Mas acho que dá para fazer três comentários aqui, né. Primeiro é que, assim, a gente quando olha empresas para investir na bolsa, a gente olha mais a tendência do que o dado pontual mês a mês, né, então é difícil você tirar uma conclusão com base em um famoso data point, a gente tenta analisar o que pode acontecer com base em um acumulado de resultados recentes, né, então acho que esse é o primeiro comentário que vale a pena ressaltar aqui, né. E um segundo comentário é que, olhando, assim, nessa ótica de dados acumulados e como é que tem sido a tendência das empresas, né, acho que a tendência é até melhor na margem, viu, para os próximos meses, Felipe. Vou tomar com exemplo aqui os dados e resultados de empresas de vestuário que já reportaram recentemente no segundo trimestre, né, E, via de regra, né, vou pegar exemplo de C&A, Guararapes e a própria Ehring, que já entregaram o segundo TRI, né. Elas têm falado que o segundo TRI, como um todo, ele foi fraco, né, só que abril foi o mês mais fraco desse segundo trimestre, né, maio já mostrou uma recuperação e junho já mostrou uma recuperação frente a maio, né. E esses comentários que as empresas fizeram, né, nos releases de resultados mostram que julho, né, o mês agora no começo do terceiro trimestre, já está indicando um crescimento de receita comparado com o mesmo período de 2019. Então, assim, na margem e acompanhando o discurso das empresas, as indicações são boas e positivas, né, então por isso que eu reforço aqui que a gente tem que analisar como é que o dado tem se comportado ao longo do tempo e como é que ele está se construindo em relação à tendência, né, acho que a tendência é muito mais importante do que o dado mês a mês, né, para não se assustar e tomar uma decisão errada em função de um número ruim, né. E além disso, né, acho que um terceiro ponto que vale ressaltar nesse tema, né, Felipe, é que quando a gente fala de empresas listadas na Bolsa, a gente está falando das melhores empresas, né, empresas referência em cada um dos seus setores, né. E na média, essas empresas que chegam à Bolsa, tem governança, tem executivos muito bons, tem a famosa perna própria, né, muitas delas acabam performando melhor que o restante do mercado. Então, se eu pegar uma Pets, por exemplo, que eu posso até reforçar depois e comentar, os resultados da Pets estão indo muito melhores que o setor de pet como um todo, né. A própria Quero Quero, que atua no setor de construção civil, também está indo melhor que todo o resto do setor, está ganhando participação de mercado, né. Se a gente pega empresas de varejo vestuário, né, como a Renner, por exemplo, que é um case icônico na Bolsa, ou a própria Arezzo, elas devem estar também indo melhor do que o mercado, né. Então, quando você olha o dado agregado, né, do setor, ele pode parecer meio ruim, meio duvidoso, né, só que quando você fala com as empresas que são bem geridas e bem tocadas, né, não só o discurso é melhor na margem, como essas empresas também têm uma capacidade de execução que, assim, muitas vezes é melhor que o resto do mercado, né, do mundo não listado na Bolsa, né. E os exemplos que eu dei ilustram isso, né. A gente consegue ver, sim, um resultado melhor. E o terceiro TRI, para essas empresas que eu mencionei, deve ser melhor sequencialmente do que o segundo TRI. E, claramente, devem descolar um pouco de algumas empresas do resto do... de cada um desses setores que eu mencionei, né. E, claramente. E, claramente.